Para quem celebra em Cristo, para quem é feliz em Cristo, mil graus, mil graus de unção, mil graus de alegria e nós queremos celebrar em Cristo essa festa de poder servir a Ele todos os dias das nossas vidas. Vamos lá, adore! A presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei, me julgando em guerra, me celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sou em toda a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, vamos lá continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu entro na tua presença, para receber o seu poder, enquanto o mar do tempo passa, esquece Deus. E como o caia que te acima, o indivíduo vai ao chão, ouve glória das cabeças, meu grau de unção, meu grau de unção, meu grau de unção. Som! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Mesmo 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 Sou em glória a terra, todo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar, Deus te maravilha, te maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu poder, e quanto mais o tempo passa, esquece Deus, o fogo cai em desfazão, o inimigo vai ao chão, o corpo e glória nas cabeças, o grau de são, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirão todos os homens, o grau de são.